E aí galera, boa tarde, boa tarde, tamo falando aqui do estado de Valé, na Suíça Vamo nas térmicas ali, nas termas, termas né, que fala, termas Ó na terma ali, da água suforosa, água quente, tava muito gostoso, tava relaxado Dá uma limpada nas perebas do corpo ali, ó Ficou, tô aqui, tô novo, tô liso, tô lisinho, tô parecendo um bagre, escamado Tô lisinho, tá chico e bacanizado, hein, ó aí, ó, ó esse charezinho aí, ó Tamo aqui nas montanhas, aqui no estado de Valé, na Suíça, hoje é domingão Tamo um chocolate quente, já comi uma coxinha de esquisito ali, de arroz com uns trens dentro ali Parecia coisa do, da Itália Deixa eu dar uma ligada aqui nesse trem aqui, que tá, pra não embaçar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito feio, viu Foi uma tarde muito boa, muito gostoso Conhecendo aí, aproveitar fazer uns vídeos aí, pra mostrar pra vocês O que tem de interessante, a gente vai mostrando aí Fiquei impressionado com o banheiro lá, na rodovia onde eu parei, um pouco pra trás lá Achei muito interessante Limpo aqui, tem umas coisas muito bacanas pra cá, viu Aqui ó, um trem de trem, que passa um trenzinho A única coisa que aqui nessa região, né, o povo tem mais rude pra dirigir, sabe Eles não tem tanta educação, muita delicadeza, eu sou mais bruto Então tem um pessoalzinho aí que não tem muita paciência Você vê você andando devagarinho, já quer passar por cima Assim, mas dentro dos limites, né, porque na verdade eles dirigem correto Só que eles são menos pacientes, né Estamos saindo aqui, vamos sair agora aqui Pena que tá muito, muito neblina Não dá pra ver muito legal as paisagens Mas vocês vão conseguir visualizar um pouco aí As paisagens É um lugar espetacular Tá levando, mas muito lá em cima das montanhas Aqui pelo jeito nevou aí, esses dias recentes aí Que a gente vê a marca das nevas nos capim Na vela dos barrancos aí Mas não... Hoje não tava não, tá úmido assim, tudo Mas não tá muito no nevô Só mais no pico das montanhas tá nevando Tá chovendo Aqui tem muito chalé Pessoal, aqui dá pra você alugar Inclusive esses chalés aqui Se você trabalhasse por aqui por perto Quiser alugar um chalé desse aqui Isso aí é mais barato que você alugar um chalé Uma casa na cidade Ele é muito bacana aqui Esses pinheiros são características dessas áreas montanhosas São esses pinos, espécie de pinos aí Então é muito característica dessa região É uma das vegetações predominantes dessas regiões Essas encostas montanhosas Geleira Então é muito predominante Olha aqui que lugar bonito Se tivesse É... Giando É... Giando Nevando Ou tivesse o sol Ia ser muito bonito Nessas encostas dessas montanhas Se você estiver Olhando bem Você vai observar Aí que tem bastante chalézinho Eu estou gravando em 60 fps 1920x1080 Para que fique Uma resolução melhor Com 60 quadros Então ele... Esse vídeo ele... Após ser processado no YouTube Ele vai passar com Com essa qualidade de imagem Ainda não... Não estou gravando em alta Em 4K Porque eu acho que não há necessidade E o 4K Ele... Ele dá apenas 5 minutos de gravação O tempo do 4K Ele fica 4 vezes mais que o Full HD Mas não há necessidade disso Porque você não é mais patela de alta resolução 4K Essas coisas E... Estou gravando com o celular Essas gravações Todas as gravações que vocês vejam Nos meus vídeos São gravações do celular O celular é um Samsung Galaxy S6 Edge Gold Com câmera de 16 megapixels Traseira E... 8 megapixels Dianteira Então aqui é a cidadezinha Aqui eu acho que é Columbre Olha que igreja bonita ali Zona de 30 por hora aqui Tem um pessoalzinho que não obedece Mas a gente que é piru de fora Tem que ficar esperto Não dá para marcar bobeira não Não quer ser ficar agarrado aí Com a polícia no meio desse... Vai lá para vocês irem lá em cima das montanhas Aqui tem um chalézinho bonito Vou virar um pouquinho para cima aqui o telefone Vocês vão dar uma olhadinha ali Olha lá Lindo, lindo, lindo Maravilhoso lugar aqui Ainda vou lá no castelo de Uchi Ainda a qualquer hora Para mostrar para vocês É castelo de Uchi É outro nome Mas não me lembro na hora não Lembrei É castelo de Uchi Mais ou menos isso Castelo de Uchi Olha lá Quanto chalézinho bonito Tá chico e bacanizado Chalézinho Chalé Não é chalé Deixa eu ver É uma casa aí Olha lá Quanto chalé Fala chalézinho É do sentido figurado Mas é tudo mansão Olha lá Olha o tamanho daquelas casas lá Coisa de primeira mesmo Muito lindo, cara Isso aqui quando neva Fica tudo coberto Tudo branquinho Quando neva Que baixa, né Na verdade Tá nevando mais lá em cima Deixa eu ver quantos graus Tá ali Tá 4 graus aqui 4 graus Ali tá marcando 6 No meu carro tá marcando 4 Então é essa sensação térmica de 4 Variando pra 6 graus Não dá pra se precisar muito No carro tá marcando 4 Pra ele tá 6 graus Mas é mais ou menos nessa faixa aí De 4 a 6 graus Então descendo aqui É sinuosa Pessoal Daqui não gosta Querendo devagarinho não Vocês querem ver Assim se lascar todinho Ali embaixo Vocês estão vindo Se não me engano De hoje eu li Ali era Columbia Uma coisa assim Olha quantos chalé aí Bonito Paisagem exuberante Aqui tem umas barraquinhas Pra você comprar Algumas coisas Artesanato Da terra Aqui do local Estão quase terminando Descer aqui Depois eu vou pegar Outra estrada Daí eu não vou gravar lá não Porque Lá não tem muita coisa Interessante não É mais essa parte Aqui mesmo Entendeu Estou me sentindo Um menino Tanto tomar banho Naquelas águas lá Tá muito gostoso Olha a cachoeirinha Lá do fundo Olha que bonito Aquilo tudo deve ser Das neves Que vem derretendo Das montanhas E desce aí Viu Essas águas aí São super cristalinas Muito bonito O paredão de pedra aqui Muito legal Nossa Os paisagens São exuberantes Olha as montanhas Lá no alto Lá pra vocês verem Tudo cobertinho De neve Lá em cima Tá nevando Já fiz vídeo Aí nas montanhas Se vocês procurarem Os vídeos mais antigos aí Vocês vão ver que Tem vários vídeos aí Em cima da montanha Lá no gelo Na floresta Vocês podem observar Procure aí Pra vocês verem Os vídeos mais antigos Aqui tem uns cafés Legal Um abraço Pra minha amiguinha Poliana Olá Poliana Você que gosta de paisagem Que nem eu A Poliana Pro Evandro Pra Salete Quando você vier pra cá Nós vamos Alugar um chalé Pra vocês aqui Evandro Vocês podem ficar Num chalé desse aí Vou curtir aqui Aqui fica pertinho Da França Dá pra ir lá Em Milão Aí a Poliana Vai fazer bastante Selfie aqui Pra falar Pra aquele pessoal Lá na escola Que tá zoando Com ela Dizendo que Era mentira Né Poliana Né Poliana Tá bom Aqui é barato Viu Chalé aí Não é caro não Galera Vou fechar o vídeo aí Agora terminando aqui A descida Dessa Cidadezinha aqui Pra vocês verem Que paisagem maravilhosa Daí eu vou pegar Autoestrato ali Vou dar uma acelerada Ali com força Pra não Não pegar muito Trânsito aí Aqui é zona de 60 Vou baixar um pouco Tá bonito aqui Columbe Columbe Alguma coisa assim Columbe Aqui a gente Puxa paraxito No final ali Aqui tem o radar A50 Quando vi ali Se era máximo Se era mínimo A50 Proibido A60 A50 A polícia A polícia Só paraxito Puxa Alaus Apoio Mano Apoio 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 Terminando o túnel aqui gente Entendeu a placa dizendo a velocidade aqui Mas eu vou a 60 Na dúvida né Lá em cima estava a 60 Aqui estava a 60 Esse túnel aqui Ele é diferente do Brasil Normalmente Os do Brasil é arredondados Esse aqui é quadrado Lá perto de Santa Fé na Argentina Tem um que passa por dentro da água Passava morrendo de medo lá com o caminhão Aqui é zona de 50 Columbeiro Fazer o rampan Rampan é essa rotatória Aqui gente As escala rampando Rampan Contornar aqui E pegar aqui Quase saindo das tarzinhas aqui Galera deve fechar o vídeo Para vocês tá bom Bom final da semana Obrigado aí galera Que está curtindo o canal Passamos de 70 mil inscritos Já estamos com mais de 20 milhões De visualizações no canal Quero agradecer a cada um inscrito aí Pessoal procure dar uma olhada Mais nos vídeos antigos No começo Da minha vinda Para cá Para a Suíça Tem muita coisa Para contar Não adianta você Querer saber tudo Entender tudo No vídeo No último vídeo Você tem que procurar lá No vídeo antigo Dá uma olhadinha Tem uma playlist ali Para você entender Um pouquinho melhor os vídeos Então é Tem que dar uma olhada Você não tem como Cada vídeo que eu fazer Explicar o porquê O que É Todos eles Tem uma explicação Mas você tem que buscar lá embaixo Buscar o vídeo Mais para trás Para você dar uma olhada Nos vídeos que tem antigos Galera Um abraço Obrigado por 70 mil Inscritos no canal Logo logo Estamos aí Nos 100 mil Pegar a plaquinha de bronze Do YouTube Se Deus quiser E vou mostrando A curiosidade para vocês Aí Tá bom Quero agradecer de coração Todo mundo que está participando Que comenta os vídeos Eu sempre dou uma olhada Quando eu tenho tempo Eu dou uma olhadinha Nos comentários Embora às vezes Eu não posso Responder Mas eu sempre estou olhando Sempre estou olhando Os comentários de todo mundo Tenho as críticas Tudo Só não gosto que fale Palavrão Xingamento Daí eu deleto E bloqueio o cara Se for crítica Normal O cara está falando Alguma coisa Que seja sadio E inteligente A gente deixa ali Responde Procura melhorar De tudo um pouco Agora se o cara Estiver falando besteira Estiver xingando Discutindo Brigando Eu pego Deleto E bloqueio Beleza galera Vamos passar aqui agora Para a autoestrada Deixa eu ir lá No outro lado Daí eu vou fechar O vídeo aqui No sentido Lozano Dessa Aí vocês Verem as montanhas Valeu galera Um abraço Para vocês Tudo bom Fui Direction de Lausanne Tchau Tchau Obrigado.